Vem pra rua, o gigante acordou. Essas são as expressões mais citadas nas últimas semanas do mundo virtual. As palavras de ordem saíram das redes e como o fenômeno social tem ido às ruas em protestos e manifestações em todo o país. Mas qual será, Chapolin, o papel do jovem cristão nesse contexto político e social, hein? José Luciana, para falarmos sobre esse assunto, a gente vai conversar com o cientista político e social Rudar Risse e com o pastor Alberto Neri, mestrando e psicólogo social pela USP. Vem com a gente, Conexão está só começando. Vem com a gente. Boa noite, está no ar mais um Conexão Jovem, você sempre o nosso convidado especial. Segunda-feira, primeiro dia da semana. José, eu estava com saudade, né, Luciana? Eu estava com saudade que eu fiquei fora aí dois dias. Luciana, eu quero aproveitar e começar a mandar um abraço. Se bem que eu mandei o programa. Ah, não, quinta-feira eu estava aqui, Luciana. Você estava aqui, mas você ficou lá na extrema, né? É, é porque eu gostei muito do Maranhão. Acho que eu estou com a cabeça no Maranhão ainda. Um abraço pessoal lá do Maranhão. Quero mandar um abraço especial para o cara que me ajudou lá, cinegrafista, o Robson. Eu chamei ele de tudo, quer dizer, olha, já errei de novo o nome do cara. O nome dele é Vinícius e eu chamava ele sempre de Robson. O cara é super gente boa que ajudou a gente a gravar algumas matérias por lá. Pois é. E se você quer participar com a gente hoje, interage. Seja nosso seguidor no Twitter, arroba PG Conexão Jovem. Está aparecendo aqui já na sua tela. Manda sua opinião. Hoje vamos falar sobre a importância do jovem estar por dentro aí das questões políticas que o nosso país está vivendo agora. Inclusive eu tenho algumas opiniões aqui já, eu gostaria de ler. Por exemplo, a opinião da Hortência Ferro. Ela fala que devemos orar, sermos honestos acima de tudo e escolher bem os nossos candidatos. A Cláudia Pampolini, ela fala que devemos nos posicionar, mas com ordem e decência. Afinal, como cristãos, temos que lembrar que todas as coisas não são lícitas. Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas convêm. É a opinião aqui da Cláudia Pampolini. Como é que são os nossos twitteiros aí, Chapa? Também o pessoal participando, Luciana. Tem uma opinião aqui da Lídia Mesquita. Ela fala assim, devemos participar de movimentos em favor da nação, porém com coerência, fazendo a diferença, sendo o sal, como o cristão deve ser um sal da terra. E também a Flavinha Couto, ela fala assim, fazer a nossa parte. Acima de tudo, sendo obedientes a Deus. Levar a esperança, influenciar e não ser influenciado. Beleza, então. Olha só, gente. Você pode participar, interage através do Twitter, através do nosso Facebook também, que é facebook.com.br Conexão Jovem Oficial. Tem que curtir a nossa página. Tem muita coisa, as enquetes que nós fazemos antes do programa, antes do nosso ao vivo. Você pode ajudar a construir o nosso programa aqui no ar. Então, curte a nossa página. No Twitter tem que usar a nossa hashtag, não é isso, Chapolin? Que é Jogo da Velha Conexão Jovem. Tudo junto, sem acento, está aparecendo aqui na tela. Lembrando que se você participar e interagir, você pode levar um presente aqui da gravadora Novo Tempo, lançamento, não é isso? O DVD do Jefferson Pilar, que é um presente duplo, tá, gente? Tem o DVD e o CD também. O DVD aqui, Redenção, do Jefferson Pilar. Está muito bom, pessoal. Está muito bom, né, Chapolin? Você participou da produção desse DVD, né? Na verdade, participei só tirando foto, né? Tirando foto, né? Mas foi muito bacana. O Jefferson é um cara muito legal, uma figura, né? É uma figura. A gente viajou com ele na caravana Novo Tempo. Ele é muito engraçado, canta bem. E eu gosto também das letras, da música dele. Eu acho que é muito reflexivo, é bacana. É um cara engraçado e que é um cara de Deus. Vale a pena. Tá, ok. Um abraço para você, Jefferson, para a sua esposa Aline também. E se você quer ter um estudo bíblico, de repente você quer presentear alguém, alguém que quer conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, você pode solicitar aqui esse presente da TV Novo Tempo. Passem no nosso blog, novotempo.com, barra Conexão Jovem e saiba como adquirir. Fica a dica aí para você. Lembrando que tem, Luciana. Já, já vai chegar um novo curso bíblico para a gente. É verdade, atualizado. Que a gente vai oferecer para você, exatamente. E, Chapolin, a gente não pode deixar de falar da nossa parceira, né? Que é a revista Conexão 2.0. Daqui a pouquinho está saindo a nova edição aí da revista. A gente tem uma novidade também que durante uma semana a gente vai trazer aqui os comentaristas, né? Sim, claro. Os jornalistas da revista Conexão e eles vão participar com a gente. Vai ser bem legal. A gente vai abordar alguns temas que serão abordados, veiculados na revista Conexão também, 2.0. Está aqui o site, tem um portal muito legal. Inclusive, tem os nossos vídeos também nesse portal da revista Conexão, que é conexão20.com.br. Você pode acessar e ficar por dentro aí das novidades da próxima edição aí da revista Conexão. Agora é o seguinte, Chapolin. Tem mais abraço aí ou não? Tem sim. Quero mandar um abraço para o Eric Sousa. O Eric, ele falou que ia participar lá da movimentação Vem Pra Rua, lá em Belém, mas ele deixou de participar para vir assistir o Conexão Jovem, Luciano. O Bruno Daniel, quero mandar um abraço para ele. Johnny Menezes, Lídia Mesquita, quem mais? Pessoal, até da Novo Tempo estar conectado com a gente também. E pela Flavinha Couto, um abraço para vocês. Ok, então, Chapolin. Agora, a gente precisa entender um pouco mais sobre esse contexto, quando que começou. Aconteceu o seguinte, gente, no dia 3 de junho, a tarifa de ônibus no estado de São Paulo teve um aumento de 20 centavos. O reajuste não foi bem aceito por parte da população, mas principalmente pelo movimento Passe Livre. A insatisfação tomou força nas redes sociais e as reivindicações se espalharam por todo o país. O pedido geral da nação, através das manifestações, é por um país menos corrupto. Confira agora a matéria cedida pelo jornalismo da TV Novo Tempo, que traz detalhes sobre o início dos protestos e o desenrolar dos fatos. Confira. No dia 3 de junho, a tarifa de transporte público na cidade de São Paulo teve aumento. Foi o suficiente para fazer ganhar força o movimento Passe Livre, que pede uma vida sem catracas, tarifa zero e qualidade no transporte público. Tudo o que não há na maior cidade do país. Foi nos dias 6 e 7 de junho que os protestos saíram das redes sociais para as ruas. Milhares de manifestantes pararam o trânsito na capital e foram repreendidos pela ação da polícia e pela palavra dos governantes. Os protestos ganham repercussão através de atos de vandalismo e confronto mais forte com policiais no dia 11 de junho. Na mesma data, o Rio de Janeiro e outras cidades brasileiras também começavam a sediar protestos. Dois dias depois, dia 13, a represália. Policiais agem com brutalidade, prendem mais de 200 pessoas e ferem dezenas, incluindo a imprensa. Até esse momento, as manifestações reuniam cerca de 5 mil pessoas. A repercussão pelas atitudes de vandalismo dos manifestantes e de abuso policial chamam a atenção de toda a população que adere não apenas ao movimento, mas percebe a necessidade de pedir uma mudança no país. Sabemos, governo e sociedade, que toda violência é destrutiva, lamentável e só gera mais violência. Não podemos aceitar jamais conviver com ela. Isso, no entanto, não ofusca o espírito pacífico das pessoas que ontem foram às ruas democraticamente pedir pelos seus direitos. Essas vozes das ruas precisam ser ouvidas. Elas ultrapassam, e ficou visível isso, os mecanismos tradicionais das instituições, dos partidos políticos, das entidades de classe e da própria mídia. No dia 17 de junho, 65 mil pessoas fazem um protesto quase totalmente pacífico em São Paulo. As principais vias da cidade pararam. 100 mil vão às ruas no Rio de Janeiro, mas com mais atos de vandalismo. Em Brasília, os manifestantes aparecem no Congresso. É estimado que cerca de 250 mil pessoas foram às ruas para protestar em todo o país. Momento em que fica mais claro que o pedido não é apenas por transporte público, mas por qualidade de vida, melhoras em todos os setores sociais. Essa mensagem direta das ruas é por mais cidadania, por melhores escolas, por melhores hospitais, postos de saúde, pelo direito à participação. Essa mensagem direta das ruas mostra a exigência de transporte público de qualidade e a preço justo. Essa mensagem direta das ruas é de repúdio à corrupção e ao uso indevido do dinheiro público. No dia 18, a repercussão dos protestos é internacional. 50 mil vão às ruas em São Paulo para protestar contra a corrupção, pedir atitudes do governo, mostrar que estão atentos. O prefeito admite considerar a mudança pela primeira vez, mas vê a sede da prefeitura ser atacada por baderneiros, mesmo contra a vontade da maior parte dos manifestantes. A redução da tarifa é anunciada no dia 19, nas duas principais cidades do país, que seguem a atitude de outras dezenas de municípios brasileiros. Queremos agradecer ao jornalismo da TV Novo Tempo que nos concedeu essa matéria e eu quero corrigir uma informação, o reajuste da tarifa de ônibus não foi no estado de São Paulo, foi apenas na cidade de São Paulo que iniciou, né? Chapolinha, os nossos internautas já estão conectados e opinando também sobre o tema, você quer ler algum texto pra gente? Muita gente participando, eu quero ler aqui o do Matheus Santana, ele fala assim, não o do Matheus não, vou ler o do Felipe Fernandes, penso que o jovem cristão deve se basear no exemplo de Cristo, que viveu em uma época de um governo corrupto e nem assim se, não deu, acho que acabou o espaço pra ele escrever, mas eu imagino que nem assim se misturou. Mas a Lídia Mesquita, ela também, ela tá muito brava, muito brava, porque ela não tá conseguindo ganhar o DVD do Jefferson Pilar, ela tava falando que tá participando direto e não ganha. E o pessoal, quero mandar um abraço também pro pessoal de Colatina, um abraço pra vocês que estão conectados e assistindo Conexão Jovem juntinho com a gente. Olha, Chapolin, tem um tweet também aqui do Matheus, eu acho que você não tinha atualizado aqui, ele fala que a mudança deve ocorrer em nós como indivíduos, não devemos esquecer de pregar o reino de Deus também. Mas quem está conectado com a gente agora diretamente de Belo Horizonte é o cientista político-social Rudá Risse. Boa noite, Rudá, tudo bem com você? Tudo bem, obrigado pelo convite, hein? Imagina, Rudá participou ainda essa semana, semana passada, não é isso, Rudá? Do programa, do seu programa aqui na Rede Novo Tempo também, muito obrigada por estar conectado aqui mais uma vez à nossa rede, viu? Eu me agradeço. Agora, Rudá, explica pra gente, quais foram as manifestações que marcaram a história política do nosso país? Faz pra gente um flashback aí da nossa história política. Bom, eu vou pegar mais recente, tá ok? Depois do fim do regime militar, nós tivemos pelo menos de 10 em 10 anos manifestações de rua muito importantes. Nós tivemos a campanha das diretas lá em 82, mas naquele momento, o que tem de diferente de hoje, enquanto os jovens estivessem lá? Os partidos ainda dirigiam, né? Você lembra? Se vocês pegarem no YouTube, vocês vão ver filmes da campanha que aparecem jogadores, artistas, mas quem estava dirigindo era o Covas, era o Lins Guimarães, o Tancredo, não apareceu muito, mas o Lula apareceu. Aí nós temos 10 anos depois, em 92, os caras pintados, saindo pelo impeachment do Collor. Bom, nesse momento, já não são os partidos que estavam dirigindo, não. Aliás, eles demoraram muito, a maioria deles, pra poder sair à rua e acolher essa proposta. Quem estava dirigindo na rua, aí eram as organizações estudantis, a UNE e a União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Eu acho que você já percebeu que é muito diferente de agora. Agora não tem UNE, não tem UPS, não tem partido. Mas tem as redes sociais, não é isso? São as redes sociais e cada um vai com o seu cartaz. Então agora está mais democrático que nunca. Você acha que é uma influência das redes sociais também? Você acha que essa questão de você se tornar viral nas redes tem possibilitado que tome uma proporção maior também? Claro que sim. Inclusive, vamos lembrar que agora há pouco tempo nós tivemos algo parecido no Oriente Médio, no Egito, na Tunísia, e eram jovens como os brasileiros que se conectavam pelo Twitter, pelo Facebook, mais ou menos, mas muito pelo celular. E aí o que tem de legal nisso? É que é o seguinte, a pessoa que pega e recebe a mensagem, ele recebe de alguém que ele conhece. Então ele vai com clareza, ele sabe que ele não está sendo, sei lá, usado por alguém que quer o voto dele, usado. É alguém que ele conhece e, portanto, é assim que a pessoa vai. Vai de pessoa para pessoa. Isso forma, na verdade, uma espécie de quebra-cabeça lá. São milhares de pessoas, mas é um grande quebra-cabeça de gente que cada um com a sua ideia. Isso é muito bonito. Eu estou chamando isso de carnaval político. Agora, Rudá, a gente precisa também ter cuidado com as informações que de repente são ventiladas também nas redes sociais, que não são verídicas, não é isso? Bom, agora, gente, o que aconteceu? Vamos só entender que, assim como a gente tem histórias enormes, que eu contei aqui das mobilizações, nós também temos histórias todo dia, não é? E aí, isso a gente tem que entender que a manifestação que começou em São Paulo na quinta-feira da outra semana retrasada, ela já mudou na segunda e terça porque ganhou o país inteiro. E a partir de quarta, a gente passou, da semana passada, a ter uma outra história desse movimento, que passou a ser uma disputa de vários grupos pela bandeira principal e por quem conduziria, né? Nós vimos tanto gente que estava afim mesmo da violência, anarquistas, pessoas, inclusive no Rio de Janeiro, nós temos notícias de gente que desceu do tráfico do Rio de Janeiro da Maré, do Complexo da Maré, para a manifestação com intenções várias e muito menos no Brasil, estava mais pensando no bolso deles, de quem eles iam roubar, e tivemos também organizações políticas e está se disputando desde então. Eu acho isso muito bonito. Agora, nós temos que ter clareza, principalmente quem é cristão, a maioria, portanto, dos brasileiros, e daí que os cristãos têm uma responsabilidade superior a qualquer outra religião no país, porque a maioria, nós temos que saber lidar com isso, ir para a rua, porque nós estamos pensando num país melhor, mas nós temos que também saber isolar esse pessoal que está querendo se aproveitar, assim como nas redes sociais, né? Agora, Rudá, na sua avaliação, já levando em consideração o nosso contexto histórico, com as outras manifestações que já tiveram no país, muda? Essa mobilização traz, de fato, uma mudança relevante para o país? Totalmente, né? Primeiro porque um dos motivos de a gente ter, nesse momento, tanta gente saindo das ruas é porque os partidos e até várias organizações populares, incluindo os estudantes, sindicatos, desde 2002, quando o Lula ganhou a eleição, eles passaram ou a entrar no governo, ou colaborar totalmente com o governo, esquecendo da sua base. Então, ficou um vazio. Agora, com as ruas saindo, claro que quando a gente sai à rua, acaba tendo algum exagero, por isso que eu chamo de carnaval. A gente tem que ser um pouco tolerante, claro que tem um limite, mas tem que ser tolerante. As pessoas exageram um pouquinho nos cartazes, a gente vira o olho, né? Mas, de qualquer maneira, as ruas estão falando, ô, nós estamos aqui, quem deu voto para vocês e quem paga o salário de vocês somos nós. E isso pressionou tanto que todos os prefeitos que tinham aumentado o preço da passagem recuaram, estão recuando um atrás do outro. Só para ter uma ideia, no final da semana passada, antes da manifestação de sábado, só na Grande São Paulo já eram 20 e poucas prefeituras que tinham recuado além de São Paulo. Há pouco, às 4 da tarde, um pouquinho depois das 4, a presidente Dilma se reuniu com todos os governadores do Brasil e ainda os prefeitos de 26 capitais, porque o Distrito Federal não tem prefeito. E aí ela pegou e já recuou. Uma das coisas que ela falou é, vou propor um pacto para ter uma constituinte para a reforma política e um dos pontos é, corrupção vai ser crime hediondo, ou seja, não tem, comprovado, não tem como a pessoa se defender ao ela ser sentenciada no final. Foi a decisão tomada agora no final da tarde, não é isso, Rudá? Sim, no final da tarde, entre 4 e meia e 5 horas. Assim, ainda não foi levada para o Congresso, ela ainda está negociando agora na reunião com os governadores e prefeitos das capitais, mas veja que ela recuou e ela já está ouvindo mesmo a voz das ruas. Além disso, ela falou de outros 4 pontos, mas esse eu acho que foi o mais corajoso de todos, porque ela acaba criando problemas para muitos políticos que apoiam dentro do governo. Tá ok, Rudá, muito obrigada por sua participação aqui no Conexão Jovem, viu? Ah, eu que agradeço, quando precisar, pode me chamar. Eu tenho cabelo branco, mas eu gosto muito de estar com jovens. Mas com certeza você vai voltar por aqui. Um abraço para você, viu? São, bom trabalho. Tchau, tchau. Chapolin, os nossos internautas aí. Olha, muita gente participando, Luciano, inclusive o Luiz Felipe Souza, ele fala que ele esperou por isso a vida inteira, esse momento, mas agora ele é um cristão e ele prefere se manter um pouco afastado. Então a gente vê, a gente está percebendo opiniões muito diversas, né? Dos cristãos, do pessoal que acompanha a gente, pessoal que apoia, pessoal que não apoia. Tem muita gente com opiniões diferentes, né? E o que eu percebo também nas matérias, na mídia, é que tem muita gente que não sabe o que está acontecendo. Não sabe o foco, exatamente. Tem gente que tem opinião, tem gente que sabe o que está acontecendo e está lutando por um ideal, mas tem muita gente que só quer, eu acho que é modismo. Tá ok. Agora, Chapolin, temos um VT agora. Aline, qual que é o VT que vem agora? Então, agora você vai conferir um pouco mais como que foi. A gente sabe que a manifestação tem uma causa, mas existem pessoas que se aproveitam e usam desse momento que não é correto por outras causas e acabam depredando patrimônios públicos. E agora você vai ver como que foi essa manifestação em todo o país. Confira. Confira. Aplausos A baixa tarifa foi na conta da FIFA A baixa tarifa foi na conta da FIFA A baixa tarifa foi na conta da FIFA O Fogo Aquecê A CIDADE NO BRASIL Ei, FIFA, paga minha tarifa! Ei, FIFA, paga minha tarifa! Aí você conferiu algumas imagens aí das manifestações que começaram no dia 3 de junho e está aí ainda. Eu recebo aqui no nosso estúdio também o pastor Diego. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado. Nosso parceiro aqui do Conexão Jovem. Demorou um pouquinho para voltar, mas está aqui de volta. Eu só estava com saudade do pastor Diego, Luciana. É um prazer estar de volta. Agora, pastor, explica para a gente assim, qual a importância do jovem cristão no contexto político? O jovem precisa estar engajado, ele precisa... Qual a importância do jovem cristão estar envolvido em questões políticas? Como cristãos, nós somos promotores do reino de Deus aonde quer que a gente esteja. Pode ser no nosso trabalho, por mais simples que seja, pode ser inclusive no governo, pode ser inclusive num cargo político. E como promotores do reino de Deus, se a gente tiver condição de ajudar a sociedade numa função dessa, nós podemos promover o reino de Deus lá. E temos exemplos bíblicos de que isso aconteceu, como por exemplo com José, por exemplo com Daniel. Então temos condição de levar o reino de Deus na política, se assim o jovem desejar, por exemplo. Tá ok. Estamos conectados também com o pastor Alberto Neri, que é mestrando em Psicologia Social pela USP. Pastor, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, tudo certo. Mais uma vez aí. Pois é, nosso parceiro aqui esteve semana passada. Foi nisso, na semana passada, né? Falando sobre o Cajun. Na terça-feira. Isso, falando sobre o Cajun, uma igreja universitária aqui na cidade de São Paulo. Agora, pastor, você que lida com jovens, né? Você trabalha diretamente com jovens e jovens universitários. Qual a importância dos jovens estarem engajados em questões políticas que envolvem o nosso país? Qual a importância? Olha, é imprescindível, na verdade, isso daí. Se você for analisar, normalmente os movimentos que mobilizam a sociedade, tanto na questão política quanto na questão religiosa, eles partem dos jovens. A função do jovem na sociedade é essa, é justamente contestar, perguntar o porquê das coisas e em se percebendo que alguma coisa não está funcionando da maneira que deveria, talvez a maior responsabilidade em se manifestar seja dos jovens, que por natureza já tem esse senso crítico. Agora, a gente precisa, é importante ressaltar também, que assim, às vezes a gente cobra muito a honestidade, a gente vê que, né, a gente está cobrando que não tenha tanta corrupção no nosso país, mas às vezes a gente tem uma tendência a ser corrupto nas pequenas coisas, né? Então a gente, assim, precisa ser honesto também nas nossas relações, no nosso dia a dia também, para que a gente possa cobrar de quem está no poder público. E é importante ressaltar também que os políticos, eles não vieram de outro planeta, né? Eles saíram da nossa própria sociedade também, não é isso, Alberto? Então, é legal, é isso que você colocou, é legal pelo seguinte, no momento em que um jovem ou um adulto, seja lá quem for, ele está ali se manifestando contra, por exemplo, a corrupção, ou contra alguma coisa que ele ache errado, isso faz com que ele reflita sobre a condição dele mesmo. Então, como eu vou, por exemplo, reclamar do governo, que está sendo corrupto na administração dos recursos públicos, se eu, por exemplo, estou baixando música pirata da internet. Exatamente. Se é um exemplo só, né? E eu acho que uma coisa que é legal a gente colocar para os jovens que estão assistindo isso daí, o programa hoje, é que, por exemplo, tem se falado muito que o papel do cristão é de aceitar as autoridades, e até tem um texto que está rolando aí na internet, no Facebook, extraído do livro Desejados das Nações, de Ellen White, onde está dizendo que Jesus não se revoltou contra o sistema político da época, e a gente tem que colocar isso num contexto também para compreender. A função de Cristo não era uma reforma política ou uma reforma dos governos. A função de Cristo era trazer e apresentar o reino de Deus. Uma coisa é a busca espiritual, outra coisa é a busca por uma condição melhor de vida enquanto nós estamos aqui. E eu acredito que as duas coisas se harmonizam. Uma não precisa estar necessariamente em oposição à outra. Ok, agora, pastor, a gente vê também que, assim, Chapolin, tem algumas... tem mais interatividade? A gente tem um probleminha técnico aqui no estúdio, o Chapolin vai falar sobre a interatividade, já já a gente volta com o pastor Albert Nery. Luciana, a Michele Mota, ela fala assim, a opinião dela é que a gente sabe que o mundo vai piorar. Então, como que deve ser a reivindicação dela no caso? Porque ela tem essa ideia na cabeça que o mundo vai piorar. A gente também acredita nisso. O Gugas, ele estava falando que em Jandira, é onde a passagem estava mais alta, era 3,30. Eu acho que é a mais alta do Brasil, mas também parece que voltaram atrás lá também. Agora, pastor Alberto Nery está conectado com a gente? Sim, pode falar. Pastor, a gente, às vezes, gasta tanta energia com questões políticas e sociais que eu acredito serem causas relevantes, mas a gente precisa saber que essas coisas não podem estar acima das questões espirituais. Se você perde o equilíbrio nesse aspecto, se você dá muito mais prioridade para as questões sociais e políticas e negligencia a questão espiritual, o reino de Deus, tem alguma coisa errada também, não é isso? É, com certeza. É interessante que quando a sua própria participação política, ela nasce de um sentimento de igualdade, de um sentimento de fazer o que é certo por um princípio bíblico que você tem, eu acho que isso daí ajuda você a colocar as coisas no seu devido lugar. A gente pode pegar um exemplo bem simples de como isso acontece, que foi o movimento pelos direitos humanos nos Estados Unidos, por exemplo, nos anos 50 e 60. Quem estava à frente desse movimento era um pastor. Martin Luther King Jr. E ele tinha ali a preocupação espiritual dele, ele tinha a igreja dele, mas ele e todo o povo que seguiu aquele movimento, eles conseguiram lutar por uma causa justa, social, mas ao mesmo tempo não se esquecer da preocupação espiritual que eles tinham. E, inclusive, a preocupação em fazer a vontade de Deus foi uma das coisas que motivou aquele pessoal a lutar pelo que era certo, no caso, a igualdade entre negros e brancos. Tá ok, pastor. Muito obrigada por sua participação aqui no Conexão Jovem, nosso parceiro, que com certeza virá aqui mais vezes esse ano no Conexão, hein, pastor? A gente está te esperando aqui. Obrigado por ter um convite de novo, um abraço para você, para o Chapolin também que estava fora na semana passada, né, na próxima a gente está junto aí de novo. E está me devendo um surf o Albertinho Nery, viu, está me devendo um surf lá no litoral. Valeu, pastor, um abraço. Agora, Diego. Pastor Diego. Luciana, eu queria ressaltar aqui a pergunta que foi feita, falando que nós sabemos que o mundo só vai piorar, nós também sabemos que Jesus vai voltar, que esse mundo só vai ser refeito, mas nem por isso a gente para de cuidar do meio ambiente, por exemplo. Com certeza. Porque a nossa responsabilidade é fazer o que é certo, mesmo que a gente saiba que pelas profecias, o que é certo não vai se estabelecer aqui enquanto Jesus não voltar. E isso está em toda a Bíblia, né, vou mostrar aqui um exemplo, Provérbios 29, nós temos aqui no verso 2, dizendo, quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Aí no verso 4, fala assim, quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. E para finalizar, o verso 7 diz que a pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres, porém os maus não se importam com essas coisas. Então, isso é só um texto da Bíblia, tem vários aqui, eu estou usando uma Bíblia que está sublinhada todas as partes que falam a respeito de justiça social. Então, tem muita coisa na Bíblia sobre esse assunto, e é nosso dever cristão viver o reino de Deus aqui. Com certeza. Com certeza. Gente, muito obrigada, pastor, muito obrigada por sua participação. Prazer é todo meu. Prazer é todo nosso. Um abraço também para o Rudá, cientista político social que participou com a gente no início do programa, o pastor Alberto Neri também. Chapolin, Conexão Jovem fica por aqui. É, Luciana, a gente fica... É muito rápido, o pessoal sempre pede para a gente aí, mas quero mandar um abraço para todo mundo que participou com a gente hoje. No Conexão Jovem você pode ganhar o prêmio se você participar com a gente. Sempre participe. Posso mandar um abraço também? Pode ser, pode ser. O pessoal dos Heróis do Biblecast que está assistindo aí, um abraço para todos vocês. Tá ok, então até amanhã, sete e meia da noite, aqui na TV Novo Tempo. Até lá. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto